Na última semana, o Grêmio Novo Horizontino recebeu a visita do coordenador técnico do Atlético Mineiro, Frederico Cascardo. Confira agora o intuito dessa visita. O Horizontino recebeu a visita do coordenador técnico do Atlético Mineiro. Como que foi essa visita? Qual foi o intuito disso? Foi uma visita que já havia sido planejada, só não sabíamos ao certo em que momento. Veio até antes da hora, sinal que viram coisas boas e quiseram vir logo ao clube. Foi uma visita onde vieram para conhecer toda a estrutura. Veio o coordenador técnico do Atlético Mineiro, Frederico, e analisou toda a nossa estrutura, o trabalho que vem sendo feito. Principalmente para avaliar alguns garotos, para olhar potencial de jogadores, que já está sendo divulgado o Brasil afora. O trabalho de base que vem aqui sendo feito. E ficou muito contente, ficou muito satisfeito com o que viu. Elogiou muito a forma que o Novo Horizontino vem se organizando. E fez até uma proposta interessante para o clube, que pode ser muito importante futuramente. Proposta essa que será analisada junto aos investidores. Mas que com certeza o Novo Horizontino vai colher frutos, como também o Atlético Mineiro. Eu acho que é importante para o Novo Horizontino estar cada vez mais se aproximando dos grandes clubes do Brasil. Essa visita só mostra que o trabalho está no caminho certo aqui no Novo Horizontino. Está expandindo seus horizontes para o Brasil inteiro. Isso, isso é um dos objetivos que o clube, dentro da sua filosofia, vem procurando acrescentar e vem colhendo frutos. Eu acho que essa pode ser o início de uma parceria que futuramente possa estar acrescentando muito para o Novo Horizontino. E o Atlético Mineiro também está ganhando bastante com aquilo que o Novo Horizontino possa estar oferecendo. Essa parceria fica na base ou tem o profissional também? É uma parceria que pode se estender também até o profissional, o que a torna mais interessante ainda para o Novo Horizontino, visto que hoje a gente ainda não tem uma equipe profissional ou atletas profissionais formados no clube. Então, acho que principalmente nesse segmento o Atlético Mineiro vem acrescentar muito para nós. Frederico, o que mais te atraiu para vir conhecer aqui as instalações do Novo Horizontino? O trabalho que vem sendo feito com a equipe do Novo Horizontino, os torneios, a qualidade dos jogadores. Então, a gente está buscando os parceiros para a gente estar aproximando o clube Atlético Mineiro do Novo Horizontino. Então, o trabalho, a organização, tudo isso a gente busca aproximar dos clubes que têm esse trabalho com qualidade. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Hoje você conheceu tudo, seu treinamento, o estádio, todas as instalações do Novo Horizontino. O que mais te impressionou aqui? A organização e o profissionalismo. As pessoas que hoje eu comando o Novo Horizontino têm demonstrado uma capacidade muito interessante e acredito que o Novo Horizontino vai colher frutos em breve com essa organização, com a qualidade dos campos, com a qualidade dos profissionais que estão aqui dentro. Você já tinha ido em algum clube interiorano com tamanha estrutura para um time de interior? A gente tem visitado alguns clubes e tem chamado a atenção. O Novo Horizontino tem se destacado, a gente quer acompanhar novamente, tem vindo novamente. Os clubes do interior de São Paulo têm esse perfil. E o Novo Horizontino está de parabéns pela estrutura, a organização e tudo aquilo que vem sendo feito na gestão do presidente Genilson. E a sua avaliação, tudo o que você viu hoje, o Novo Horizontino está no caminho certo? Com certeza. Acredito que em breve jogadores vão ter mais destaque, vão estar sendo avaliados por outros clubes do Brasil, vai estar acrescentando e colocando no mercado do futebol brasileiro jogadores que vão se destacar e vão ser revelados pelo Novo Horizontino. E faz com que a gente dos clubes de Minas Gerais, o Atlético Mineiro, venha e procura a parceria, procura estar aproximando para esses atletas de destaque que a gente está monitorando, está fazendo algum tipo de negociação, algum tipo de parceria com vocês. Legenda Adriana Zanotto